A Liga de Melhoramentos de Travanca de Lagos vai requalificar a sua sede, um investimento de mais de 100 mil euros, apoiado pelo município de Oliveira do Hospital. A reunião de quebra já foi aprovada por unanimidade, não foi só para mim, mas também pelos vereadores da oposição, suportar a verba que não for financiada através do PRODER. O projeto está excelente em relação. Segundo, este grupo de jovens merece esse esforço da parte do município. Mas deixem-me dizer, o terceiro é muito importante. Vocês sabem que há muitos anos as populações com muito mais dificuldades fizeram aquela casa, com o seu esforço, com o seu trabalho. Homens que já morreram, homens que já partiram. Ao fazermos essa obra, estamos a reconhecer essas pessoas que já partiram e o trabalho num tempo que era muito mais difícil. Com a assinatura deste protocolo, demos um passo mais em frente na conquista dos nossos objetivos. será executar as obras para deixarmos ter um espaço de luto e dar-lhe um espaço mais condigno e mais amigo também para apoiar outras coletividades do Conselho, que é isso que nós pretendemos. Essencialmente é isso que nós pegamos todas as coletividades, teatros, grupos de jovens, grupos de rancho, bailes, tudo o que houver no Conselho e dinamizá-los aqui. O novo espaço vai poder albergar vários tipos de atividades culturais.